É Nova Luz, vem de Jesus Cristo, todo o amor é Nova Luz, vem de Jesus Cristo. Olá amigos da TV Nova Luz, dos nossos amigos associados, nós estamos iniciando um novo programa e contamos com você, pgmviveretransformar.com. Não deixe de participar do nosso programa. Hoje, especialmente, nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é a autoaceitação. Você se aceita tal como é? Você já quis ser diferente? Você gosta de você, da forma que você está? Porque ninguém ainda é, a gente está em transformação. Então estamos entrando no ar com o programa Viver e Transformar. Então, meus amigos, a autoaceitação é importantíssima para a nossa vida, porque quando Jesus nos ensinou amar ao próximo como a si mesmo, você tem que se amar. Nós temos que nos amar. E muitas vezes a gente não está da maneira que gostaria, a gente pretende mudar tanta coisa, eu queria mudar meu cabelo, mudar meu corpo, eu queria mudar minha profissão, sei lá. Olá, tem tantas mudanças à nossa disposição. Então nós vamos fazer um programa hoje com Soninha, que é a nossa psicóloga querida. Pode se apresentar. Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos falar assim, vamos ver como é que é essa questão de autoaceitação. Será que isso acontece com você? E vamos também com a nossa irmã Rosália, que ela vai iniciar para nós essa reflexão com uma música, que é o espaço dela. Isso aí, então vamos começar o programa cantando a voz do coração de Marielsa Tiscati. Quando a gente quer ouvir o coração Para descobrir a fonte do amor Que vai nos fazer mais leves, mais fortes para crescer Quando a gente quer, às vezes dói É olhar pra dentro, bem nos olhos Desvendar mistérios, desatar-me o nó Pra sair num voo lindo Encontrar o outro irmão E dizer bem-vindo no meu coração No meu coração Ser bem-vindo no meu coração Que lindo, né? Até porque Para você se conhecer um pouco mais Você tem que olhar para o outro, tá? O outro consegue ser o nosso espelho Interessante isso Quando eu descobri O que me incomodava no outro É porque eu tinha Eu fiquei assustada comigo mesma Porque quando você está Olhando uma pessoa E alguma coisa nela te incomoda Olha que coisa interessante Essa coisa dela que te incomoda É porque tem você Porque senão você nem reconhecia Fala disso, Sônia Preste atenção nisso Preste atenção nisso A questão da autoaceitação É porque nós somos muito severos conosco Então, a gente busca uma perfeição Realmente, precisamos ir por esse caminho Só que essa perfeição Ela não existe Vamos lembrar, a gente está buscando Ninguém busca aquilo que já tem Você só procura pelo que você não tem Então, essa Essa rigidez Que muitas vezes nós temos Nos impede até de aceitar Isso que a Leila disse Como assim? Eu não sou desse jeito Mas é importante Se eu falar para você, por exemplo De Bladguru Bladguru Você lembra disso? Você sabe o que é Bladguru? Blad o quê? Bladguru Eu também não sei o que é Porque não existe Então, eu só quero dizer Que a gente só reconhece Aquilo que a gente já viu alguma vez Muito interessante Nem que seja numa outra vida Numa outra encarnação Nem que seja inconscientemente Algo que eu faço e que eu não percebo Então, aí dificulta a autoaceitação Dificulta perceber isso Se o outro é assim Vou te propor um exercício Eu gosto de propor exercício Isso é muito bom Muito bom Então, vou propor exercício Quando você olhar alguma coisa no outro Que você não reconhece Reconhece apenas como sendo dele Aquilo que te incomoda Volta para si e fala Será que eu já fui isso? Será que eu já fiz isso alguma vez? Começa a prestar atenção Sem julgamento Apenas presta atenção Não é para se condenar ainda não É só para prestar atenção É verdade Porque você falou uma coisa importante, né Rosália? Que Jesus, ele falou Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito Olha que apelo que o mestre nos colocou Então, a pessoa pensa que pode ser perfeito numa vida só E também acha que Jesus está falando dessa perfeição estética Não é não O mestre não falou de perfeição estética Porque a estética varia Às vezes você gosta de você loura O outro já gosta de você morena O outro já não gosta de você de jeito nenhum Porque a beleza é muito variável É muito flexível Então, esse apelo Seja perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito Jesus falou para a humanidade inteira em todos os tempos Que a nossa meta é a perfeição Mas nós temos, meus irmãos Múltiplas oportunidades, né Rosália? Com certeza E quando a gente fala da palavra aceitação Na verdade, a gente precisa entender Que a aceitação não é concordar ou não concordar Você aceitar é você saber que existe Aquilo existe dentro de você Eu sou uma pessoa muito teimosa Assumo Eu sou muito teimosa E quando eu entendi que eu era teimosa Eu comecei a, em algumas ocasiões da minha vida Transformar essa teimosia em determinação Quando a gente pega todo o histórico, né Dos amigos de Jesus A quem ele convida Para o seu discipulado, né Os doze tinham qualidades e defeitos E ele transformou, por exemplo A teimosia de Tomé em determinação, né Ele transforma cada um Porque ele enxerga além Então essa perfeição que ele propõe Meus amigos, de fato Não é uma perfeição estética, né É uma perfeição interna E por que eu escolhi essa música A voz do coração? Porque a Marielsa, ela diz Ela dá também um caminho Ela fala, olha Quando a gente quer realmente Ouvir o nosso coração Às vezes dói Então esse processo de autoaceitação Não é um processo plenamente feliz Mas a gente precisa fazer esse processo, né Porque a gente ouve muito O que o outro está dizendo sobre nós Nós já falamos desse espelho que reflete, né Mas quando a gente pensa No que reflete, no que refrata Como a gente se transforma Com esse ouvir o que o outro está dizendo A gente pode analisar essa autoaceitação Também sobre um outro prisma Que é o que eu posso fazer Para me transformar, né Porque a gente ouve muitas críticas externas E a gente aceita Muitas vezes a nossa família diz Você é bonita, você é elegante, né Mas aí vem um comentário de um vizinho Enfim, ou de alguém que você nem conhece Numa rede social Alguma crítica E você aceita aquela crítica, né Como se fizesse parte de você Isso é muito negativo Então eu acho que o primeiro momento Que a gente tem que refletir mesmo É, bom, o que eu sou mesmo, né Como eu estou, na verdade, né Como eu sou Eu sou um espírito que vai passar Por muitas encarnações Até chegar à perfeição, né Mas como eu estou E aí você começa a se aceitar Realmente, olha, nesse ponto aqui Eu fui bem teimosa Pode acelerar o nosso Fazer um movimento no sentido de Nos aperfeiçoar De forma mais suave De forma talvez mais rápida Se nós entendermos a razão da existência, né Eu me bato nessa tecla, meus irmãos Que eu vejo muitas pessoas hoje Sabe, Rosália Muitas pessoas dependentes de remédio para dormir Essa questão de você Estar sempre Antenada, vamos dizer Ligada na sua realidade Que você não gosta Porque todos nós temos Momentos, realidades Que a gente não gosta Que não gostaria de estar E você fica antenada só nisso Sem criar uma expectativa Para você mesmo De momentos melhores Você perde o seu sono E hoje a gente está vivendo Essa geração Prozac Que a gente chama Dos adolescentes Até jovem Está precisando tomar remédio Para dormir Eles não conseguem Relaxar E Caminhar para a dimensão espiritual Porque o sono Nos permite sair um pouco Dessas vibrações Densas da terra Então nós precisamos dormir E isso passa pela Alta aceitação Você tem Como disse a Rosália E a Soninha Nós temos Que aceitar O momento Que a gente está vivendo Sem tanto estresse Sem tanta cobrança Sem tanto Imediatismo Assim A gente quer logo Resolver o assunto Eu quero sair desse problema E aí você fica Sem sono Você Outro dia mesmo Eu estava tão preocupada Com a minha filha Que ela estava passando Por um problema de saúde E aí eu comecei a rezar Falando Doutor Bezerra de Menezes Me ajuda Eu não estou conseguindo Não estou conseguindo dormir Eu estou com meu coração Preocupado E aí eu só vi No meu campo psíquico Assim Tenha fé Minha filha Que que adianta Você estudar tanto E não compreender É necessário ter fé Ter esperança Né Soninha? Tem uma coisa aí Que a gente precisa pensar Que é difícil também De aceitar Que é o nosso desejo De controle Né? Todos nós temos aspectos De personalidade Ser controlador É um aspecto E a gente precisa controlar O outro Controlar a vida Controlar o tempo Porque na verdade Isso tudo tem uma raiz Muito grande No medo É medo Porque você estava com medo Que acontecesse alguma coisa Com a sua filha Então você queria controlar Onde é que ela está Se ela já chegou em casa É verdade O que que aconteceu Então E isso dá um desgaste energético Mental imenso É verdade E você fica o tempo todo Ligado no outro Então você tem o foco No outro E não o foco Em si mesmo Isso vem E você fala dos jovens Porque cada vez mais cedo A gente exige Da criança Responsabilidade Um modelo As redes sociais São excelentes Toda a tecnologia É uma maravilha Dependendo do uso Que a gente faz Então tem Existe um livro Chamado Foco Acho que é do Daniel Goleman Que ele fala Que a criança aprende De 0 a 7 anos Foco Aprende essas questões De se colocar Então muitas vezes A gente já começa A dar Começa as cobranças Uma série de cobranças De responsabilidade De o que que você tem que fazer O que que você não tem que fazer Estéticas também Não pode engordar Não pode comer isso É uma verdadeira escravidão Exatamente Na verdade Aceitar como nós estamos É bem importante a gente dizer isso A teimosia não é quem a gente é O medo não é quem a gente é Como nós estamos Aceitar esse nosso estado Nos livra do peso Das pessoas dizerem como nós estamos Verdade Então nos livra dos fardos A autoaceitação Ela nos livra dos fardos Da crítica daquele outro Então se eu me reconheço medrosa Se eu me reconheço a pegada O livro dos espíritos Ele diz que Ele fala do orgulho do egoísmo Como as chagas da humanidade E ele fala Que a inveja e o ciúme Fazem com que nossa consciência Arda em febre É verdade A metáfora é essa Eu escrevi dois livros sobre isso Um sobre o ciúme E outro sobre a inveja E a gente fica pensando Essa paixão da alma Muito forte E o ciúme ele está Assim Extremamente relacionado A uma insegurança nossa A gente A nossa falta Da autoaceitação Da autoaceitação E 90% dos ciúmes São infundados Por exemplo Fazem parte Dessa nossa necessidade De apego E dessa nossa insegurança E a gente pensa E o jovem é tão lindo O jovem é lindo Mas aí ele Você vê que o jovem Parece estar uniformizado Porque eles criam Um tipo de roupa Criam um tipo de cabelo Criam um tipo de ser E quando a pessoa Ou o jovem Não corresponde A esse modelo Que a mídia elegeu Digamos assim Basta você ver Malhação Ou qualquer outro Programa de jovem Que você vê A imposição Do mundo moderno Até no aspecto físico Da pessoa E quando a pessoa Não corresponde Aquilo Ela fica se sentindo Infeliz Inferior Ela não se aceita Como realmente Ela é Isso é falta De conhecimento Do sentido Da vida Eu sempre digo Para os educadores Que eu fui educadora Há muito tempo Que o mais importante Eu repito a frase Do Bruno Betelheim O mais importante E o mais difícil A ser ensinado Ao ser humano É a razão da vida Por que ele está aqui O que ele está fazendo Aqui na terra Para que ele serve Essas perguntas Gente Precisam ter respostas Desde pequenininho Você tem que ensinar O evangelho Para o seu filho Porque quem mostrou Esse caminho claro Para nós Foi Jesus Por que não compartilhar isso Por que deixar a criança Buscar através de amiguinho Através da escola Através das expectativas do mundo O que que realmente É o papel dela na vida Vamos falar um pouquinho Mais do orgulho Porque A gente tem a mania De pensar no orgulho Como aquela coisa horrorosa Mas o orgulho Não é só isso Existem várias Nuances de orgulho Só que ele Nos impede De aceitar Como nós somos A gente poderia pensar Por exemplo Cada um de nós Vamos dividir em quatro lados Como se nós tivéssemos Quatro partes Tem aquela parte Que eu conheço E que todo mundo conhece Eu sei que todo mundo gosta De alguma coisa Sei lá Das minhas piadas E aí Todo mundo ri Então eu sei Que as pessoas sabem Que eu sei fazer piada Não é verdade Foi um exemplo Que me veio Talvez o meu desejo Tem então a parte Que eu conheço E que o outro conhece Tem a parte Que eu conheço E o outro Não conhece Então essa Eu escondo Ao contrário Essa eu não quero Mostrar para ninguém Porque é a minha sombra Minha sombrinha Que eu não quero Ainda dar conta dela Então eu fico aqui escondido Tem a parte Que o outro conhece E eu não conheço Então o outro sabe Que eu sou Sei lá Arrogante Enfim Prepotente Qualquer coisa Que o outro seja O outro Porque eu não sou assim não Então ele conhece Mas eu não E aí é do que a gente Está falando Da dificuldade Que a gente tem De prestar atenção A isso E a quarta parte É a parte Que nem eu conheço E nem o outro conhece E essa daí A gente vai desvendando Com as nossas Reencarnações Cada vez a gente vem Aprendendo um pouquinho mais Então é bom lembrar disso E prestar atenção Nessas todas Porque na verdade Com a nossa evolução Nós vamos chegar a ser Aquilo que todo mundo conhece Que nós também conhecemos Esse aí Que nós somos luzes É muito interessante Essa abordagem da Da Sônia Da Sônia É De vez em quando falta Essa abordagem da Sônia Porque a gente Ainda não se conhece Totalmente Nós somos luzes Filho da luz Nós somos Uma raça luminosa É tão importante A gente falar isso Isso até melhora A autoestima Porque nós somos A raça Não só a raça humana Nós somos A raça de luz Olha Nós não estamos dizendo Isso não Teve uma pessoa Ela chamada Jesus Que disse Vós sois deuses Vós sois deuses Então Então nessas quatro partes É muito interessante Tem coisas que você conhece De você mesma Que você aceita Tem coisas que às vezes Você conhece Mas você não aceita Que tenha Tem coisas que o outro Sabe que você tem Você às vezes sabe também Mas também não quer revelar Nessa hora você nem sabe Tem uma parte que você não sabe Que nem sabe E tem essa outra parte Que é o desconhecimento total É bom a gente falar Que esse não sabe Não é literal Na verdade É inconsciente Eu não tenho conhecimento Enquanto consciência E é importante A gente problematizar também Essa parte Porque muitas vezes Eu não saber E o outro saber Mas ele também pode estar Tendo uma visão equivocada Ao meu respeito Claro Então ele pode lançar Uma característica minha E aí eu tenho que procurar Internamente A gente está falando Dessa autoaceitação Falando da ótica feminina Que é muito estética Mesmo E eu estava Lembrando agora Do livro O Espírito e o Tempo Do Hermínio Miranda Que ele diz Que a doutrina espírita Ela é ciência Porque ela é prática Ela é filosofia Porque ela é teórica E ela é religião Porque ela é estética Ou seja, ela molda O nosso espírito Em beleza O nosso espírito E já que nós estamos Olhando a autoaceitação Também por essa ótica Eu gostaria de trazer Assim a gentileza Porque quando o nosso amigo Levanta alguma crítica Dele para nós Eu falo Eu estou muito feio Eu estou muito gordo Eu sou muito ciumento Eu sou invejoso Nós costumamos Nós costumamos ser gentis Com os nossos amigos E nós somos Os nossos melhores amigos Por que nós ainda Não somos gentis conosco? É verdade Então a autoaceitação Também vai passar Por esse processo Da gente se olhar Com mais gentileza Olha, sou Voltando ao meu exemplo Da teimosia Sou teimosa Mas o que eu já posso melhorar? Me olhar com mais carinho Nessa minha intimidade É um passo firme Um passo essencial Para que a gente entenda Essa autoaceitação Com mais alegria Como nós já dematemos anteriormente Lembrando até o que você mesma falou Aceitar não é concordar Exatamente Exatamente E a autoaceitação Te dá mais segurança Para você fazer as suas escolhas Nós temos notado Muita insegurança nos jovens Eles estão assim Eu não sei porque Eu já passei pela adolescência Também Uma adolescência Bastante tumultuada Até envolvida Por espíritos Que a minha mediunidade Se manifestou Ocessivamente Muito cedo Então Nós temos Meus irmãos Muitas personagens Dentro de nós mesmos A gente não é Não nascemos Uma página em branco Como imaginávamos Outrora Nós trazemos Uma bagagem espiritual E a família É o grande Ensejo Olha o que eu vou falar A importância da família Deus é muito sábio Os amigos espirituais Nos ensejaram Nos permitiram Nos organizaram Para viver em família Para crescer E multiplicar E criar um núcleo É porque é dentro da família Que esse autoconhecimento É acelerado É quando o seu irmão Está brigando com você Te mostrando a tua face oculta É que você vai se percebendo É quando o seu pai Está tentando te colocar Num caminho reto Ele Você vai se percebendo Da sua dificuldade De aceitar Por que eu tenho Tanta dificuldade De aceitar Por que tem tanta briga Entre mãe e filho Até inimizades Entre pai e filho Por que a vida em família É assim Tão desafiadora É porque a gente Cresce em conjunto Ninguém cresce sozinho Nós precisamos Um dos outros Então a auto aceitação É fundamental Você aceitar O seu nível evolutivo O seu corpo O estágio em que você se encontra Porque Ninguém nasce por acaso Não existe a forma De dizer assim Ah, fulano vai nascer Porque é o acaso Que mandou ele lá Naquela família Vamos falar um pouquinho Sobre isso Pois é É um momento De você se acertar Consigo E com o outro Eu gostei muito Do que você falou Da somatória De personas Que nós somos Porque nós já nascemos Com várias personalidades Homem, mulher Então muitas vezes A gente precisa Saber usar isso E aí é importante É do autoconhecimento Não do conhecimento Da vida passada Não necessariamente Para ter esse conhecimento Mas que se por exemplo Eu tenho Alguma agressividade Muito grande Se eu sinto isso Isso pode ter sido Do guerreiro Que eu fui lá atrás Em uma outra vida E ele aparece primeiro Então eu sou sempre Chego, quero brigar logo Eu posso perceber isso E dizer Não, peraí Você fica quietinho aí Porque agora não é a sua hora Isso é ótimo Eu agora sou aqui Eu sou a Sônia Então, mas numa hora Em que eu preciso Ser mais agressiva Eu posso Agora sim Agora você vem aqui Me ajuda Agora vem cá Então o que eu estou Querendo dizer Que nós precisamos Do autoconhecimento Para saber dessas partes Que é a parte Da agressividade A parte da gentileza Porque eu já fui Aquela pessoa gentil também E usar cada uma Na hora certa É verdade Isso é que a coisa Mais difícil do mundo É você falar A coisa certa Na hora certa A maioria de nós Faz a coisa certa No momento errado Ou faz a coisa errada No momento certo Por invigilância Né, Rosália? Olha, você escreva Para nós Manda um e-mail Para o PGM PGM É a abreviatura De programa PGM Viver e transformar Arroba Gmail.com Nós vamos Estar ligadinhos Nesse e-mail Para saber A sua opinião A sua crítica A gente quer Debater sobre isso Nós precisamos Saber se você Se aceita Por que que você Não se aceita Se nós podemos Te ajudar Fazer você dormir Melhor Se autoconhecer Tudo isso Nós estamos aqui Meus irmãos Como voluntários Nós somos Voluntários Do amor Da fé Já conquistamos Tudo isso? Não Estamos caminhando Buscando Conquistar Vencer Essas nossas Imperfeições Mas nós precisamos De você Que está aí Do outro lado E pode nos ajudar Vamos ouvir mais uma música Da Rosália Que falta só uns minutinhos Para a gente despedir A hora passa correndo Né Vamos ouvir uma música E depois Cada um de nós Faz a sua despedida Vamos ouvir Jonathan Moreira Então Olhe para as suas mãos Que marcas elas levam O que vai em seu coração Que lembranças tu carregas E o que tens feito Com sua vida Note as pegadas Que você deixou Por onde elas seguirão Lembre no que você mudou Durante esse caminho Pense como escreverás As novas páginas Seja a sua vida O que a gente faz Fala muito mais Do que só falar Pense muito bem O que aprendeu E o que fazeis de especial Só as despedidas finais Rosália Acho que é o que diz a música O que a gente pode fazer Para ser especial Então gostaria de lançar um convite A você A todas nós Para que a gente procure cada vez mais Nos aceitar Como nós estamos Porque nós não somos Ainda Somos muitas coisas Mas todas essas características Que nós pontuamos aqui São estados Então que a gente se olhe Com mais carinho Com mais gentileza É preciso E é possível Eu quero lembrar Que Jesus disse Eu sou a luz do mundo Então para a gente procurar Em Jesus Essa iluminação Essa aceitação Buscar os exemplos Estudar um pouco Ler o evangelho E estudar O que Jesus queria dizer Com aquelas falas Com as parábolas Com as suas passagens Então vamos buscar Na luz do mundo Buscar essa luz Para nos dar essa clareza De quem somos O que precisamos Em Jesus Isso mesmo meus irmãos Nós vamos Finalizando o programa Dizendo que a beleza da vida Está nas diferenças individuais Quando você imita alguém Você deixa de ser você mesmo Você perde o melhor de você Que a sua originalidade Ninguém tem direito De examinar você E dizer você é isso Você é aquilo Você é Pelo menos você ainda não é Nós estamos sendo Então Aceite com humildade As críticas Que talvez te chegam Em família Entre os amigos Mas medite Se a crítica não foi Um pouco severa Tem atenuantes Tem agravantes E tem atenuantes O nosso atenuante É que nós somos Filhos de Deus Nós estamos A caminho da perfeição Nós vamos errar Muitas vezes A gente erra Mas a gente não Permanece no erro Então Se aceite Com todas as suas Limitações Porque essa encarnação Ela é decisiva Na nossa vida Todos nós temos Algumas limitações Às vezes são limitações físicas Às vezes são até limitações Emocionais Psíquicas Espirituais Aceite Porque é transitório Todos nós O nosso destino É a luz Somos seres da luz Não se preocupe demais Não crie expectativa Grande demais Porque Deus espera O nosso Pai Celestial Espera Por todos nós Muita paz Para todos E até o nosso Próximo encontro Se Deus quiser Muita paz